Eu não posso deixar de chamar a atenção de mais um desastre do governo Temer, que é agora esse anúncio de que pode atacar o salário mínimo no Brasil. Aquilo que é sagrado para o trabalhador brasileiro, aquilo que foi resultado de anos e anos de luta do povo brasileiro, quantas e quantas vezes eu pude participar ainda estudante dos primeiros de maio em Salvador, onde o movimento sindical reivindicava 100 dólares de salário mínimo. Está lá atrás esse tempo. O Brasil cresceu, o salário mínimo ganhou uma outra dimensão, ganhou uma política de recuperação e agora ele é, da forma mais vil, atacada e considerado um dos elementos para se pagar a crise criada pela elite econômica e política deste país e que quer colocar nas costas do trabalhador brasileiro todo o peso dessa crise. E usa o governo do presidente Temer, esse presidente que foi eleito, eleito não, que foi, que usurpou o poder da presidente eleita e que serve de instrumento de ação contra o povo trabalhador deste país. Mas, senhor presidente, eu quero começar para aqui registrar e saudar a passagem na última sexta-feira, dia 10 de agosto, do aniversário de 70 anos do nosso partido, do Partido Socialista Brasileiro. Nesses dias, na quinta e sexta-feira passada, 10 e 11 de agosto, o PSB reuniu lideranças, militantes, convidados, senadores, a senadora Lúcia Vânia, eu própria, o senador Capiberib, o senador Valadares, estivemos lá, a bancada de deputados federais, estaduais, para comemorar, celebrar os 70 anos do nosso partido, num evento que homenageou também a memória do saudoso ex-governador e ex-presidente do partido, Eduardo Campos, que faria 52 anos de idade. Durante o ato político de abertura no evento, onde as bandeiras da direta já de fora Temer foram lembradas pelos participantes, o presidente do partido, Carlos Siqueira, lembrou que as recentes reformas promovidas pelo governo Michel Temer serviram e servirão apenas para resolver o problema das elites, diminuir a massa salarial e aumentar o lucro dos empresários. Esta fala, senhor presidente, do presidente Carlos Siqueira, faz com que o nosso partido se dirija ao encontro da sua história, a sua história que desde 1947 se firmou com os socialistas que criaram este partido sob o signo do socialismo e liberdade, criando um diferencial político, ideológico essencial naquela quadra da organização política da sociedade brasileira, e que após o golpe de 64, quando o nosso partido também foi posto na ilegalidade, quando nós voltamos em 1985 a participar da Assembleia Nacional Constituinte, o PSB, junto com os demais partidos de esquerda, pode contribuir para que pudéssemos ter uma Assembleia Constituinte e, naquele momento, o PSB defendendo o direito de greve, a jornada diária de seis horas e a semenal de 40 horas, a unicidade sindical, a reforma agrária, a punição da tortura como crime inafiançável e imprescritível. Deve-se à luta dos socialistas e dessas outras correntes de esquerda grande parte dos compromissos fundamentais sedimentados na Carta Magna. No momento atual em que vivemos, em que a política tem sido aviltada por conchavos negociados abertamente no Congresso Nacional, bem como nos subterrâneos de palácios presidenciais, nesta hora em que conquistas históricas dos trabalhadores e trabalhadoras são violentadas cotidianamente e assodadamente pelos representantes desse novo governo, enquanto caciques políticos tramam acordos que visam afastar ainda mais a população das decisões políticas, o PSB decide retomar a sua linha histórica de defesa das liberdades políticas, de defesa dos compromissos fundamentais com o povo trabalhador do nosso país e afirma com muito vigor o seu afastamento do governo Temer com a palavra de ordem que unificou aquele momento de maneira vibrante, senador Capiberib, quando o poeta Antônio Marinho, de forma absolutamente criativa, levou o nosso plenário em uníssono a gritar Fora Temer, direta já. É esse o Partido Socialista que nesse momento se encontra diante dos desafios políticos de reinventar a política no Brasil. E a este Partido Socialista, nós estamos depositando as nossas esperanças numa reorganização que o afaste de momentos delicados que recentemente ele passou e possa levá-lo a vitoriosamente se reencontrar com o povo brasileiro no desígnio de reafirmar o seu compromisso com o socialismo e com a liberdade no Brasil. Vossa Excelência. Obrigado, senadora Alice. Foi um momento importante para o Partido Socialista Brasileiro. Um momento de reencontro. Vossa Excelência tem inteira razão. Um momento de reencontro com a história do Partido e com os compromissos do Partido com justiça social e com igualdade. O PSB, naquele momento, ao completar seus 70 anos, repaginou sua história. Um momento difícil, um momento de crise profunda, um momento de crise da representação política, o Partido se reafirma como um partido do lado da sociedade, do lado do povo. Eu gostaria de assinar esse seu pronunciamento junto com Vossa Excelência para que se inscreva nos anais dessa casa, esse momento histórico do PSB. Parabéns à Vossa Excelência. Senador Lindbergh. Senador Alites, muito rapidamente, só cumprimentar Vossa Excelência. O PSB tem uma história, uma história de lutas ao lado do povo brasileiro. E é tão bom ver o ânimo com que a senhora fala hoje, junto com o senador Capiberib, que estão nessa batalha já há algum tempo. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência e cumprimentar esses novos rumos do PSB nesse momento de crise política que o país enfrenta. Muito obrigada. Muito obrigada, senador Lindbergh. Eu peço à Vossa Excelência que possa, portanto, transcrever integralmente o nosso pronunciamento, que representa não apenas a minha palavra, mas, como disse o senador João Alberto Capiberib, também a sua palavra na defesa do PSB e na celebração dos seus 70 anos de existência. Senadora Alites, se me permite, rapidamente, também, para cumprimentar Vossa Excelência, e cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento toda a bancada do PSB pela comemoração dos 70 anos e desejar que, diante de um momento tão difícil que passa o nosso país, tenho certeza, convicção absoluta, que os partidos se reinventam. A gente ouve muito, senadora Alites, falar que é preciso um novo, a gente ouve muito a criminalização dos partidos políticos, mas o que nós precisamos fazer com que a sociedade entenda é que a verdadeira política e a boa política não se faz sem partidos políticos sólidos, não é? E o PSB, sem dúvida nenhuma, é um desses importantes partidos, tem sido, na construção da história democrática do nosso país. Então, parabéns à Vossa Excelência, parabéns a toda a bancada. Senador Randolfo Rodrigues. Senadora Lidice, eu queria aqui saudar Vossa Excelência, ao mesmo tempo que saúdo o senador Capiberib, senadores do Partido Socialista Brasileiro, que aqui estão presentes e que honram a tradição e história desses 70 anos do histórico Partido Socialista Brasileiro. O partido de Miguel Arraes, o partido de João Mangabeira, o partido de Eduardo Campos, o partido de Sérgio Buarque de Holanda e de tantos outros intelectuais. Um partido que já em 1947 já tem suas origens a partir da esquerda democrática. Faz algo atualíssimo. Naquele 1947, algo que era muito difícil de ser feito pela esquerda. Criticar o modelo de estalinismo presente no leste europeu e em curso na União Soviética, quando a tradição à esquerda era adorar o modelo estalinista que lá estava em curso. Então, o nascedor do Partido Socialista Brasileiro só tem a orgulhar os senhores e as senhoras senadores e senadoras quadros do Partido Socialista Brasileiro e os quadros que passaram pelo PSB ao longo dessa história só tem a honrar. E eu queria, ao mesmo tempo, aqui como o único parlamentar da Rede Sustentabilidade, registrar o carinho que nós temos e o agradecimento ao PSB, porque o PSB foi o berço que sediou a Rede Sustentabilidade na candidatura de 2014, após a terrível tragédia com o Eduardo Campos, a candidatura de Marida Silva foi capitaneada no ambiente do PSB. Então, foi com enorme satisfação que estive presente na celebração de 70 anos, é com enorme satisfação que tenho uma relação tão solidária e tão próxima com a senhora e com o senador Capiberib. Muito obrigado, senador. Nós agradecemos a vossa presença, as palavras aqui. Sentir um certo, sentir uma certa alegria do senador Lindbergh com as críticas de vossa excelência ao estalinismo, ele que vem de origem trotiquista. Mas nós ficamos felizes com a participação de vossa excelência lá no nosso seminário, a participação da senadora Marina, que registram esse momento importante que o PSB tem também na sua história, que foi de receber a filiação democrática da senadora Marina Silva, que permitiu com que ela pudesse disputar. Vossa excelência, apenas um minuto para finalizar. Eu não posso deixar de registrar aqui, senador Paim, em nome da nossa luta comum, da luta contra o racismo, da luta pela reafirmação da preservação cultural, da contribuição dos negros afrodescendentes neste país, que esta semana, na minha cidade natal, Cachoeira, está sendo realizada, infelizmente, sem a minha participação, que gosto muito desta festa. A secular festa da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, que é uma celebração cultural, étnica e religiosa, que atrai olhares do mundo inteiro, sobretudo dos afro-americanos, que neste período se dirigem em grande visitação. Desde 2010, foi considerada como patrimônio imaterial da cultura brasileira, e hoje é dia do patrimônio. A festa da Irmandade conta a história de mulheres negras na sociedade e decidiram se unir para comprar a liberdade daqueles que ainda eram mantidos no modelo escravagista. Foram mulheres que abandonaram as suas vidas a partir de... é uma irmandade que você só pode participar mulheres negras a partir de 50 anos de idade. Elas trazem toda a tradição da sua religião afro-africana, de origem africana, mas são católicas. E é uma semana de festas extremamente ricas e que merece o registro nesse Senado Federal. Sempre que pude, em todos os meus mandatos, coloco emendas para a promoção daquela festa, um dos principais momentos de promoção do turismo do Recôncavo Baiano, da minha querida Cachoeira, que é uma cidade que tem um patrimônio também, um patrimônio arquitetônico do século XVII, dos mais belos do Brasil. Muito obrigada, senhor presidente.